A gente vai falar de algo que incomoda no Brasil nos últimos meses. Por quê? Porque todo mundo fala muito sobre uma tal terceira via, que ninguém viu até agora, né? Eu me lembro até da música do Zeca Pagodinho, já que a gente tá falando de samba, ninguém viu nem ouviu, a gente só ouve falar, né? Terceira via pra cá, terceira via pra lá, e nós temos duas de terceira via. Eu vou abordar a primeira aqui, porque o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos, que é candidato, olha só, é candidato à terceira via, tem isso no Brasil, né? Candidato à terceira via, ele teve uma intriga com o líder da greve dos caminheiros de 2018, Vanderlei Dedeco, ele bloqueou o WhatsApp do líder lá, não quer mais falar. Por quê? O tal do Dedeco, ele criou um grupo de WhatsApp de apoio à candidatura do Moro. A presidência. E aí, fez uma crítica ao Sérgio Moro, o ministro abandonou o grupo, o grupo é nomeado Apoia Sérgio Moro, e tem entre os membros, Doutor Dallagnol, Álvaro Dias, e dentre outras figuras importantes. O Dedeco, líder dos caminheiros, ele se filiou há pouco tempo no Podemos, para justamente ser candidato. E aí, eu quero aqui seguir com vocês mais ou menos as falas aqui de um e de outro. O líder dos caminhoneiros disse na mensagem que sente desanimado, entre aspas, com o Moro. Já me sinto desanimado, com o Moro. Perceba que ele não tem coragem de falar sobre a categoria. Parece que somos um bando de leprosos. Até hoje, não vi ele falar nada em favor da nossa classe. Se não tem simpatia pelos caminhoneiros, não merece o voto de nossas famílias. Sobrevivemos, seja qual for o presidente, foi o que disse o tal líder Dedeco. Em resposta, o Moro disse o seguinte, que está em uma correria, que mal consegue responder a própria esposa. Ele afirmou também que simpatia pelos caminhoneiros tem simpatia e está preparando propostas para as categorias. Eu vou abrir aspas aqui para o Moro. Eu não vou fazer como o Bolsonaro e o Lula, prometer o que não é possível, ir com eles e não cumprir depois. Se eu faço, vou fazer X. Eu faço, sou uma pessoa de palavra. O meu plano é melhorar a economia para todos, inclusive para os caminhoneiros e suas famílias. Se quiser, promessas vazias, fique aí com quem quiser descrever o Sérgio Moro lá no grupinho, que agora ele não está mais, Luiz Neto. Lideranças importantes, Neto. Lideranças importantes. E se engalfinhando. Com todo respeito, uma pinóia, Paulo. Quem conhece o histórico do Dedeco? Quem é o Dedeco? Que foi candidato a deputado, fez uma mixaria de voto, com todo respeito. É um cara que assumiu compromisso... Nos caminhoneiros ele não é importante? É uma pessoa que assumiu compromisso com pessoas aqui em Maringá na eleição dele em 2018. E essas pessoas estão chateadas, porque compromissos não foram cumpridos. Eu conheço ele, várias pessoas conhecem, sabem que gera uma série de problemas dentro do partido. E o seguinte, Paulo, um candidato a presidenciável, claro que a gente espera atenção, que ele atenda todo mundo. Mas a gente sabe, como muitas vezes acontece, o professor Jorge Villalobos pode falar também um pouquinho sobre isso. Eu sou livre para falar o que eu quero, não venha me dar a pauta. Eu estou te convidando para debater isso aí. Não leva para o pessoal, professor, nós estamos participando do programa, mas o seguinte, o professor Jorge pode até comentar sobre isso, quando a pessoa está disputando um cargo relativo, quando a pessoa disputar um cargo executivo de tanta importância, às vezes, às vezes, você também, professor, com todo o respeito, isso não é pior. Não, gente, eu não, agora a vez do neto. Então, assim, a Pamela, então, pode comentar sobre isso, Paulo. Quando a pessoa está disputando um cargo de tanta importância, é muito difícil você dar atenção a todo momento. Às vezes a pessoa manda um questionamento, você não consegue ver, e a pessoa fica chateada, né? Eu valorizo, é uma liderança, a gente tem que respeitar. Só que, assim, criticar como se fosse acima do bem e do mal, eu vejo isso como um problema e, claro, a gente sabe que isso não reflete, de forma geral, no cenário político. Professor Jorge, quero ouvir o senhor sobre isso. Porque, assim, o grupo, a despeito, né? Não tenho nada contra, nem a favor, mas tinha gente importante, Deltan Dallagnol, o senador está nesse grupo, o senador Álvaro Dias. E aí, tem uma discussão, o Moro saiu do grupo, aquela mensaginha clássica, professor, Moro saiu do grupo. O sair e entrar do grupo é parte, hoje, da dinâmica do WhatsApp, né? O que é interessante aí é a fala do senador Álvaro Dias, né? Em que ele disse que é fofoquinha e ainda não é hora de cobrar propostas, né? Então, é uma discussão que só volta a colocar os dois sujeitos, tanto o Moro quanto o Dedeco, na pauta. Me parece que são parte das estratégias de entra, sai, daqui a pouco volta a entrar e assim por diante, né? O WhatsApp, de fato, não são coordenados pelos próprios candidatos, mas são sujeitos que operam eles, né? Os telefones, no geral, dos candidatos, estão com outros sujeitos que são seus assessores, né? Então, são parte das estratégias. Me parece que o Moro está seguindo essa estratégia de solar e depois conversar. No entanto, eles saindo, estão os outros colegas dele que o manterão informado ao respeito do que ocorre nesse grupo. Pamela. Paulo, esse negócio de entrar no grupo, sair do grupo, realmente é natural do WhatsApp. O que a gente acha interessante é um político, né? Às vésperas aí de uma eleição, sair, né? Entre aspas, de um grupo. Isso é, assim, uma perca de apoio, né? Agora, o que eu penso? A gente fica esperando, né? Essa terceira via aparecer, como você falou, se fala muito terceira via. Mas eu acreditava e ainda acredito que a única pessoa que seria capaz de trazer essa terceira proposta seria o Moro. Mas, infelizmente, com essas falas, esse posicionamento, como, por exemplo, Ah, eu não estou fazendo essa proposta porque eu não sou mais do mesmo, eu não sou Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula. Quando ele cai nessa questão de só ficar criticando ao invés de apresentar, de fato, as propostas dele, que me parece que é o problema aí que gerou, né, essa saídinha do grupo, ele acaba caindo no mais do mesmo, que a gente sempre viu na política e sempre vê. Então, eu lamento, né, porque a gente esperava, sim, dele um posicionamento diferenciado dos outros, mas eu acho que ele está sendo mal instruído porque ele está caindo no mesmo viés dos outros, que é criticar, criticar, criticar e não apresentar o que ele tem de bom.